Então ele falou aqui, ó, você faz beats mais com semples ou tocados? Mano, vocês sabem que praticamente eu só faço beat com coisas que eu toco, tá ligado? Que eu programo, na verdade, eu programo no computador. Eu não pego coisa pronta na internet pra fazer beat, tá ligado? Eu particularmente não curto esse método de você pegar no Looper Man ou qualquer outra coisa dessas plataformas aí que vocês pegam aí pra ficar repetindo mesmo sempre a música inteira, tá ligado? Eu não curto isso, mano, eu gosto de fazer minha vibe do meu jeito porque assim eu tenho muito mais liberdade e eu tenho uns resultados mais satisfatórios. O que é que eu acho, véi? Eu acho que você, como beatmaker, tem que prezar pela originalidade, tá ligado? Então não adianta nada você pegar coisa dos outros e achar que ninguém vai pegar mais, tá ligado? Mano, tem uma leva de beatmaker iniciante que não sabe fazer melodia aí se apoia nessas paradas, tipo, faz um beatzinho aqui e ali, tudo repetitivo pra caramba não manja de efeito, fica acomodado pegando loop aí se estressa quando o outro beatmaker também, igual a ele pega o mesmo loop, tá ligado? E usa também no beat, aí fica parecendo dois beats igual, tá ligado? É isso que eu critico, mano. É isso que eu acho que não é ideal, beleza?